Boa noite, boa noite geral, aqui quem fala é Benegão, no microfone. No violão aqui, à minha direita, temos Bernardo e Bozizio, metendo bronca geral. Estamos aqui no estúdio, estúdio caseiro, estúdio lá do B, no caso, aqui do B, ele é o B, são os xaraz. Viemos aqui para meter bronca no show das canções de praeiras e outras canções do mar, do mestre Caymmi, do Orival Caymmi, esse mar gigantesco. Estamos aqui metendo bronca geral na tranquilidade, todo mundo testado, devidamente testado, todo mundo higienizado na tranquila, enfim, com tudo tem direito. Somos três aqui no estúdio, eu, Bernardo e Maurício Meloni, no som, metendo bronca geral e restrita. E é isso, cheguem na tranquila, vamos nessa, agradecendo o pessoal do Sesc, que meteu bronca geral no Sesc ao vivo. Vamos nessa, metendo bronca, vamos convocar aqui as forças, os ventos, enfim, tudo que tem direito nesse universo da música do mestre Caymmi. Vamos nessa, enfim, quem tiver, quem puder ouvir de fone, ouça, quem puder ligar um som, ouça, quem puder e quiser ter a experiência de ouvir, aproveitando que está em casa, você está em casa, ouvir deitado, ali, de olho fechado e tal, que dá para viajar, legal. Eu fiz isso com 16 anos de idade e acabou que eu vim parar aqui. Então, aconselho também. Vamos nessa, metendo bronca geral. Muito obrigado a todo mundo que colou. Avisem, mandem aviso para o pessoal que está começando. E vamos nessa. Valeu, Sesc. Vamos lá. Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Vela que leva o barco Barco que leva gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro, curimão Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Corimai, Corimai, Lampai, Corimai Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Vento que vira o barco Barco que leva gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro por irmão Corimai, Corimai, Lampai Corimai, Corimai, Corimai Corimai, Corimai Corimai, Corimai, Corimai Corimai, Corimai, Corimai Corimai, Corimai, Corimai Vamos chamar o vento 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 Salve carinho Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Não volta nunca mais Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Quem vem pra beira do mar Quem vem pra beira do mar Nunca mais Quer voltar É assim É assim Responso Vamos chamar o vento 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 Canoeira Canoeira Louvado Louvado seja Deus Cadê o vento Poça o vento Buscando a vento Palavado seja Deus Colocando só Deus Porque a gente vai Vamos chamar a vento Vamos chamar o vento Que tem que estar Louvado seja Deus, ó meu Pai Louvado seja Deus, ó meu Pai O canoeiro bota a rede, bota a rede no mar Seca o peixe, bate o rimo, puxa a corda, colha a rede O canoeiro puxa a rede do mar 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 Eu aproveito pra fazer uma homenagem aqui ao programador do Sesc Pompeia Devanilson, clássico absoluto Que foi fundamental pra esse show existir Porque esse show Já tinha uma ideia de fazer dez anos antes desse show Deixei passar, enfim Faltava coragem de pegar esse repertório e tal Eu achava que dava, mas não sabia que dava pra fazer Fim do Orival Caimão gigante É um negócio gigantesco É um mar gigante E passou o centenário do Orival Eu já tava com a ideia faz tempo Não fiz pra não dar a ideia errada E fiquei com essa parada Falando com poucas pessoas E... Enfim Eu tentei fazer um ensaio Dois anos antes Até o primeiro show Não deu certo Falei, acabou Não vai ter mais o negócio de viagem Depois fiz mais um ano depois Outro ensaio Fui aqui com o Bernardo Fiquei apavorado Falei, não vou fazer E daí E daí ficou essa parada assim No ar Eu falando só com o Mauro Fernandes Um dos meus empresários e tal Maurinho, grande irmão E falava com ele Falei, cara, não fala com ninguém Quero fazer um dia e tal Ele cismou de falar No final de uma reunião Com o Devanilso Que tem a possibilidade Que tinha essa possibilidade Aí ele começou a falar Toda vez que eu encontrava com ele Benegão Eu vou marcar esse show Falei, não faz isso não Esquece esse negócio aí Daí ele Vou marcar, vou marcar Acabou que ele marcou E se ele não tivesse marcado Até hoje eu ia estar Postergando a parada Com certeza Tipo, na verdade Que foi Ele me empurrou no mar Aprendi Na verdade Aprendi essa parada Então Esse show aqui Mais do que todos os outros Todos os outros são dedicados a ele Mas esse show Mais do que nunca Porque é via Sesc Sesc São Paulo Então o Devanilso Que já está com os ancestrais É isso Responsável geral Por essa coisa existir Por esse show existir A gente vai tocar agora Um bloco da Rainha Um bloco da Rainha Vamos nessa Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Afinal, que o dia dela chegou Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Dia 2 de fevereiro Dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro Pra salvar e emanjar Dia 2 de fevereiro Dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro Pra salvar e emanjar Escrevi um bilhete a ela Pedindo pra ela me ajudar Ela então me respondeu Que eu tivesse paciência de esperar O presente de cravos e rosas Que eu mandei pra ela vingou Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Dia 2 de fevereiro Dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro Pra salvar e emanjar Dia 2 de fevereiro Dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro Pra salvar e emanjar Escrevi um bilhete a ela Pedindo pra ela me ajudar Ela então me respondeu Que eu tivesse paciência de esperar O presente de cravos e rosas Que eu mandei pra ela vingou Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela chegou Chegou, chegou, chegou Afinal que o dia dela 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 O doiá Chegou Salve Salve, rainha do mar Vamos nessa, seguindo o bloco da rainha O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O bem de terra é aquela que fica Na beira da praia quando a gente sai O bem de terra é aquela que chora Mas faz que não chora quando a gente sai O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O bem de terra é aquela que fica Na beira da praia quando a gente sai O bem do mar é o mar, é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O bem do mar é o mar, é o mar O pescador tem dois amores O pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amores, um bem no mar Vamos pra promessa de pescador Isso aí tu vai ter que começar que eu não lembro como é que é Amém. 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 Senhora que é das águas, Tome conta de meu filho que eu também já fui do mar, Hoje tô velho acabado, Nem no remo sei pegar, Tome conta de meu filho, Que eu também já fui do mar, Tome conta de meu filho, Tome conta de meu filho, Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá Quando chegar seu dia Pescador velho promete, pescador vai te levar Um presente bem bonito Para a dona Iemanjá Filho dele é quem carrega Desde terra até o mar Para a dona Iemanjá Para a dona Iemanjá Iemanjá Responsa Essa troca de violão Ela acontece porque Quando a gente estava começando a pensar nesse show Eu estava falando Bom, como é que vai ser, como é que não vai Daí o Bernardo falou Cara, a afinação do Dorival é outra E tal Aí eu falei, bom, vamos tentar nessa afinação dele Ele falou, cara, vamos tentar na normal A gente vê se der a seada na normal, a gente vai Aí a gente fez um ensaio na normal e deu tudo errado Não acertei nenhuma música Daí a gente falou, bom, vamos tentar achar a afinação dele O Bernardo foi lá, corda por corda, achou É, a afinação do Dorival é engraçado porque ela não está no afinador Ela não está no afinador, exatamente, tem que dizer no ouvido Ela não é meio tom, nem um tom abaixo Nesse disco, especificamente Ela está num lugar que a gente chamou de Maravilhoso Mundo de Caymm E não existe no afinador Exatamente É tipo o filme do John Malkovich lá Queria andar na metade E daí a gente achou Quando deu o primeiro acorde eu já dei todas as músicas Então por isso que a gente muda o violão Porque um está na afinação Caymm O outro está na afinação normal Eu toco algumas, algumas veneninhas E daí é isso Enfim, muita gente perguntando se eu ia gravar, se não ia gravar E como a gente faz a coisa tradicional Que pra mim é o show mais difícil que eu já fiz O show de voz e violão E daí eu falei, não tem muito sentido Porque na verdade o que eu quero é que as pessoas vão ouvir o original Que vão ouvir o Caymm E minhas duas intenções são essas Que as pessoas vão ouvir o Caymm E outras que as pessoas Têm um contato com Eu quero tentar sempre passar essa emoção que eu tive quando eu ouvi Com 16 anos lá atrás E que me deu, enfim, arrepio, vontade de chorar Chorei, na verdade Enfim, todas as coisas possíveis que eu ouvi com esse disco Na verdade Caymm, seu violão E... Enfim, eu queria tentar transmitir um pouco dessa energia Graças a Deus nos shows tem rolado Espero que hoje também aconteça Nessa live em casa E daí, dentro disso, enfim, muita gente perguntou e tal Eu falei, bom Eu não queria gravar A princípio Alice Caymm Botou uma pilha Para fazer uma coletânea Que acabou nem saindo ainda Mas pode ser que saia mais para frente Que é de gente nova Enfim, é novo que é de 47 anos Novo De gente da nova geração Pós Caymm Levando o som dele E... E daí acabou que... Eu falei, bom, vamos gravar a Morena do Mar Porque essa música A gente toca ela como se fosse das canções praeiras Só que ela foi gravada com instrumentos e tal E daí acabou Acabamos lançando E vamos lançar mais algumas Umas duas ou três a mais Que são exatamente Acho que são os arranjos diferentes Que faz sentido Para lançar E aí é isso Então a gente vai lançar essa que a gente fez um vídeo Quero dedicar essa aqui A querida Carol Rolim E o pessoal do Mais Um Coletivo A Carol, enfim Teve aqui fazendo Bem no comecinho Gravou aqui aquele teaser E depois a gente foi gravar o videoclipe A gente foi gravar Na Bahia Em Salvador e Itapuã Então salve também a Bahia Querida E vamos que vamos Vamos lá Maravilha Maravilha O Morena do Mar Eu disse O Morena do Mar O Morena do Mar O Morena do Mar Sou eu que acabei de chegar O Morena do Mar O Morena do Mar Eu disse que iria voltar Ai, eu disse que iria chegar Cheguei Para lhe agradar Ai, eu trouxe os peixinhos do mar As estrelas do mar Morena Morena Para lhe enfeitar Eu trouxe as conchinhas do mar As estrelas do céu Morena e as estrelas do mar Ai, as pratas e os ouros de Emanjá Ai, as pratas e os ouros de Emanjá Ai, as pratas e os ouros de Emanjá Salve Odoyá Estar as batatas Um, 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 um Um, um, um Um, um Um, 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 um Vamos lá Pronto Pronto Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar O canto dela faz admirar O canto dela faz admirar Minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar Aonde ela habita Nas ondas do mar Aonde ela habita Ai, tem dó de ver o meu pena Ai, tem dó de ver o meu pena Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar O canto dela faz admirar O canto dela faz admirar Minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar Aonde ela habita Nas ondas do mar Aonde ela habita Ai, tem dó de ver o meu pena Ai, tem dó de ver o meu pena E aí, tem dó de ver o meu pena Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto